Senhor presidente, senhores deputados, deputada Antônia Salles, a imprensa, a plenária, e eu vou, senhor presidente, utilizar o nosso pequeno expediente hoje, para dar uma informação, até porque, sobre este assunto, eu já fiz um registro aqui, que é sobre as visitas que o governador Binho Marques vem realizando em todo o estado do Acre, aonde está levando o pró-município. Durante esta semana, na segunda-feira, o governador esteve no município de Porto Acre, pela parte da manhã, onde nós participamos de uma solenidade com o prefeito de Porto Acre e parlamentares, autoridades que visitaram o município de Porto Acre, para prestigiar o lançamento do pró-município lá em Porto Acre. À tarde, o governador Binho Marques se deslocou para o município de Sena Madureira, onde também foi acompanhado por parlamentares e autoridades daquela região e aqui da sua assessoria, para lançar o pró-município também no município de Sena Madureira. E, para a nossa felicidade, deputado Antônia Salles, deputado Idalino Nofre, deputado Edivaldo Magalhães, na sexta-feira e no sábado próximo, próximo, o governador e a sua equipe está indo para o Vale do Joroá, aonde irá lançar o pró-município no município de Cruzeiro do Sul, no município de Rodrigues Alves, no município de Manso Lima, no município de Taumaturgo e no município de Porto Valte. O pró-município é um programa que vem atender as pessoas na área de educação, na área da saúde, na área da infraestrutura. A educação, como todos nós já sabemos, é uma das secretarias que está mais avançada no governo Binho Marques, desse trabalho que já vem sendo feito durante esses 12 anos. Mas precisa avançar muito mais com a reforma e ampliação das escolas rurais, principalmente. E dentro do pró-município, essas escolas serão atendidas por esses programas, um programa que é em parceria do governo do Estado com as prefeituras do nosso Estado. Nós temos também as ações na saúde, que são ações que vão atender, deputado Moisés Diniz, como é do seu conhecimento, que é nosso líder, vão atender principalmente as pessoas ribeirinhos, nessa área de saúde, com o pró-município, aonde o governo está levando ações concretas, lá nos ramais, lá nas cabeceiras dos rios, para atenderem essas pessoas com dignidade e levar um serviço de qualidade para a nossa população, ali do Vale do Juruá. E também, na parte de infraestrutura, aonde tem à frente o DERACRE, uma parceria que vai ser criada, que está sendo criada com as prefeituras do nosso Estado. em recuperação de ramais, em recuperação de ruas dos municípios, e, principalmente, coisa inédita que está acontecendo neste governo, que é a pavimentação de ramais. Nós já tivemos a pavimentação do primeiro ramal no município de Cruzeiro do Sul, lá na comunidade Santa Luzia, que foi feito no ano passado. Temos a pavimentação do ramal do Batoque, deputado Luiz Gonzaga, que V. Exª conhece muito bem, lá no município de Manso Lima, que está sendo construído este ramal, e vai dar acesso àquelas pessoas, destes ramais, que pode ter a pavimentação e pode ter um acesso melhor para o escoamento da sua produção, assim como a recuperação de outros ramais que estão sendo recuperados pelo governo do Estado, em parceria com as prefeituras municipais. E este programa de infraestrutura... Um minuto para concluir, senhor presidente. E este programa de infraestrutura que o governo do Estado criou, principalmente com a pavimentação, ele não vai parar nos ramais que já foram pavimentados. É um programa que o governador Binho Marques tem ao longo do seu governo para ir pavimentando os ramais do nosso Estado e do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.